E sobre esse preço de mel, professor, esse é o professor Armindo, teve um colega nosso aqui, acho que foi o Celso, ele falou mais cedo que tá vendendo o mel dele, deve ser o mel da Apes, ele vende a 12 reais, professor, eu quero saber como é que faz pra vender pra 60, a aula de hoje fala isso. A aula de hoje fala isso, e na aula de hoje, inclusive, ela vai ser uma aula diferente, por quê? Porque a aula de hoje, de todo o treinamento que a gente vem aplicando no workshop, é a aula que a gente vai falar verdadeiramente de empreendedorismo apícola, é ou não é Tiagão? É porque a apicultura... Empreender na venda do mel, né? A apicultura tem aquele lado de cuidar da natureza, de preservação, que a gente sempre trabalhou muito, mas tem um lado também de empreender, que é de ganhar dinheiro, né professor? Ué, porque se você não tem o lado financeiro da apicultura pra justificar todo aquele trabalho que você vai fazer na sua propriedade pra cuidar da natureza, qual que é o interesse que o produtor rural vai ter de manter a floresta? Só idealismo? Idealismo é bacana, tem gente que faz por idealismo, mas isso é uma minoria. Não paga boleto, não paga conta, não paga salário, não paga o peão, não paga o concerto da cerca, não paga a porteira que estragou. É ou não é, Tainan? Não paga nada. Tem que ter o dinheiro. O dinheiro é a mola mesta, não existe isso. O resto é papo de doutrinador. E a gente não cai nesse tipo de armadilha. A gente tá apresentando uma modalidade de negócio do agronegócio que preserva a natureza e que paga as contas. Isso é um ponto que a gente vai trabalhar, professor, é questão do faturamento, né? O que a pessoa pode faturar com a piária, né? Exatamente. Então, o que pode chegar a ter uma piária de 30 colmeias, o que o apicultor consegue faturar? Olha, 30 colmeias, ele fazendo a primeira colheita dele, primeira, de 12 a 24 meses, ele vai fazer a primeira colheita dele. Vamos colocar por baixo ali que ele tirou 20 quilos por colmeia. Uma primeira colheita, Tiago. 30 vezes 20. Uma piária de 30 colmeias. Ele tirou 600 quilos de mel. Por quanto é que a gente vende o quilo do mel aqui hoje, Tainan? 60, 70 reais o quilo. 600 quilos de mel vezes 60 reais o quilo, você fez 36 mil reais numa primeira colheita. 36 mil reais, se a turma pegar ali a aula de terça-feira, igual a gente falou ali sobre o investimento inicial, você paga completamente o material que você já está ali adquirindo, né? Com 36 mil, com a primeira colheita pequenininha. 20 quilos não é superprodução, 20 quilos é a média nacional. E quando chegar a 30 colmeias vezes 60 quilos, que é a superprodução de mel. 1.800 quilos de mel. Você fazendo a superprodução. Aí você já vai alcançar no prazo ali de 36 a 48 meses. 1.800 quilos de mel vezes 60 reais o quilo, você fez 100 mil reais. Você fez 100 mil reais. Agora o segredo é a venda. 1.800 quilos de mel. 2.800 quilos de mel. 3.800 quilos de mel. 3.800 quilos de mel. 4.800 quilos de mel. 5.800 quilos de mel. 5.800 quilos de mel.